O tamanho do Mussum, gente? Ó Ó Ela vai comer, ó Fica olhando Ela tá comendo Ó, ó Vem pertinho de vocês aí, ó Ela tá comendo, camarão Ah, não quis comer o camarãozinho, não Ela tá indo, o camarão que tá correndo Aí, filha, pega aí, ó lá Comeu, viu, turma? Que top Coisa linda Vamos deixar o bichinho aí, né?